E aí galera, aqui é a Juke, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Multicore e no vídeo de hoje a gente vai ter uma review de um mouse da Cooler Master, o MM830. Coisas legais desse mouse é o alto DPI que ele vai ter e também o fato dele ter aqui do lado o display OLED. Então vem comigo para ter mais detalhes sobre esse produto. Então vamos começar falando sobre o cabo e o plug para a gente já poder conectar ele e vocês terem uma noção de como é que funciona ele com a luz. Como vocês estão vendo, a gente vai ter um plug gold plated, o cabo é de malha trançado e eu acho que em torno de 1,80m. Vamos fazer a conexão dele aqui, que aí a gente já vai verificar que ele vai ter também a parte do RGB e como eu falei, aqui na lateral a gente tem esse display OLED. Esse display na lateral é totalmente customizável e você vai poder então fazer essa customização customização com o fundo branco ou fundo preto e o desenho em si na cor sempre contrária. Então se o fundo for branco, o desenho vai ser preto, se o fundo for preto, o desenho vai ser branco. Essa customização você faz direto no software da Cooler Master e ele vai ser de 96 pixels por 24. Então você vai literalmente colocar pixel por pixel para fazer então a criação do seu desenho. Eu coloquei Juke aqui, tipo bem, né, tipo mão livre, mas você pode fazer então, né, bem mais detalhado, com mais cuidado, né, o seu desenho. Se você participar de, por exemplo, algum clã ou tiver o seu próprio, a sua própria logo, você pode colocar aqui e fazer essa customização. Falando da parte mais técnica, né, vamos começar agora a voltar rapidinho para os números, antes da gente falar sobre a parte de RGB e customização em si, né, que é a parte de software que eu vou mostrar mais para o final do vídeo. Ele vai ter 24 mil DPI no máximo, ele já vem customizado para 4 DPIs diferentes, níveis de DPI. Tem esse botão aqui no meio que vai fazer a troca dos níveis de DPI, então você vai ter a opção de uma luz ligada, duas luzes ligadas, três luzes ou nenhuma luz. Então, né, 0, 1, 2 e 3, vendo então os 4 níveis disponíveis de DPI. Você pode fazer essa customização também lá no software, então não é algo fixo, que existe em alguns mouses, você pode fazer então desde 10, né, bem baixo, DPI até 24 mil. Outra coisa que as pessoas confundem muito é DPI com sensibilidade. A sensibilidade é uma coisa mais software e o DPI é voltado para a parte de hardware. Vamos separar um pouquinho as coisas. DPI é dots per inch, então são a quantidade de pontos que o sensor do seu mouse consegue verificar, consegue enxergar. Então a gente vai ter a superfície embaixo do mouse e quanto maior vai ser o DPI, maior é a quantidade de pontos que aquela superfície é dividida. Quanto maior for a quantidade de pontos, maior também vai ser a precisão que o seu mouse, né, que o sensor do seu mouse está identificando. Quando a gente tem uma quantidade de DPI muito baixa, a gente precisa mover mais o mouse para que o sensor identifique o movimento. Então quanto maior for o DPI, mais sensível ele é nesse sentido, porque a gente tem uma resolução maior, então ele identifica os mínimos movimentos. Agora, quando a gente fala de sensibilidade efetivamente no sistema operacional, é quanto, qual que é a velocidade? É a velocidade que o seu ponteiro vai se mover. Então você pode optar, por exemplo, para que você possa ter uma precisão alta, mas que o ponteiro do seu mouse não mova tão rápido. O ponteiro do mouse é o íconezinho do mouse, tá? Não estou falando, né, o ponteiro do mouse é a parte software, né, não o hardware físico. Então, se você quiser fazer uma combinação aí de um DPI mais alto e que o seu ponteiro do mouse não mova tão rápido, você pode diminuir a sensibilidade para continuar, então, tendo a precisão. Você pode fazer essa configuração direto no software da Color Master, então tem a opção tanto para o DPI como para a sensibilidade. Aí você consegue fazer o balanceamento aí, se você quer utilizar o DPI no máximo, no 24 mil, mas não quer que o seu ponteiro fique muito olhoco, você pode diminuir tanto no Windows, né, no jogo, como também no software. Então é legal que você pode fazer esse balanceamento aí. Bom, a gente falou então da parte do DPI, 24 mil, configurável, quatro perfis, é padrão, mas você pode fazer essas trocas aí tudo no software, customizável, tudo customizável, tá? Você pode criar vários perfis, várias opções aí de DPI. O que eu falo aqui, o máximo é 24 mil, mas o resto, até 24 mil você escolhe. Tá. No quesito de pegada, ele é ergonômico, ergonômico significa que alguém pensou, né, alguém projetou esse maldo para que ele fique confortável na sua mão, não é simplesmente, né, não pegaram simplesmente uma batata, replicaram o formato da batata e botaram dois cliques ali, dois botõezinhos. Eles pensaram, então a gente tem um descanso também para o dedão. Então, nas laterais a gente tem um acabamento mais emborrachado e todo o restante dele é com acabamento em plástico. Na parte de baixo tem três pezinhos, um na frente, um atrás e um embaixo de onde ficaria o dedão. É interessante esse posicionamento aqui porque a gente vai fazer mais peso, né, então ajuda ele a deslizar melhor. Uma coisa que para mim foi engraçado, né, para a gente não dizer tragicômico, é que quando eu recebi esse mouse, eu fiquei meio na dúvida, assim, porque aqui na parte de baixo ele tinha umas bolinhas de ar e tal, e eu ficava assim, cara, dá para tirar isso aqui, não dá? E eu sofri, gente, eu sofri. Eu fiquei com medo de tirar o próprio pezinho e eu não conseguia tirar o plástico. Inclusive tem um aqui que eu não tirei ainda. Mas tirem o plástico, tá, gente, porque senão ele fica estranho, ele não desliza, o plástico ele cria mais, como é que é aquele termo da física? Ele dificulta a movimentação, ele não fica fluido, não desliza direito, tá? Então tirem esse plásticozinho aqui, que ele é feito só para que chegue na sua casa em perfeito estado, mas não é necessário ele para a utilização. Bom, vamos para os próximos pontos. Ele também vai ter, na parte de polling rate, ele vai ter mil hertz, ou seja, um milissegundo, né, é o tempo que ele leva até que o computador receba a informação. Na parte de ação, de acionamento do botão, ele precisa de 50 gramas. E quando a gente fala também da distância do sensor até a superfície, são mais ou menos dois milímetros. Na parte mais técnica dele, a gente vai ter um processador ARM de 32 bits, 512 de memória interna, então você consegue fazer algumas configurações que vão ser salvas nele próprio. O switch é aquele switch on-run switch com durabilidade de 200 milhões de cliques, então é um mouse para a sua vida, né, tipo, não vai estragar. A parte de botões programáveis, ele vai ter oito botões e você pode fazer essas configurações, como eu falei, lá no software. Ele também vai ter quatro zonas de RGB, você pode fazer a configuração, o software, ele é como se fosse um software que gerencia o ecossistema da Cooler Master. Se você tiver outros produtos, como o mouse, como o mouse, né, como o mouse teclado, os próprios radiadores, watercoolers, outros produtos da Cooler Master que também tenham a questão do RGB, você consegue fazer todas as configurações e sincronizar eles pelo software. A questão do mouse em si, é isso que eu tinha para falar, eu vou mostrar para vocês agora como que você utiliza o próprio software e quais são as opções de configuração. O nome do software é Master Plus e eu fiz o download direto no site da Cooler Master na página do mouse, né, então você consegue já achar essas informações bem fáceis. Bom, vamos começar pelo início. Se você vier aqui na parte de Cooler Master System, você consegue já entender, o que eu falei para vocês, em questão de que ele tem todo um ecossistema, ele coloca aqui também o System Lighting, a configuração, os perfis, Power Mode e também Control Hub. Eu não tenho isso aqui no notebook agora, mas é legal a gente saber que existem outras opções que você pode colocar aqui também. Bom, como eu falei, temos os botões programáveis. Você pode fazer a configuração do scroll em três opções. Ele pode ter uma ação quando você coloca o scroll para cima, para baixo e apertando. Então, o scroll em si, ele é três botões. Aí você vai ter mais os dois botões principais, o botão de DPI e quatro botões laterais. Então, apesar de a gente ter aqui oito botões, sete deles vão ter uma função e o scroll especificamente, você pode colocar ele para três funções diferentes. Ele tem a função Tactics, que é como se fosse dois perfis em um. Você faz a configuração normal, mais a configuração Tactics no mesmo perfil e você faz essa troca bem rápida. Principalmente, em relação a esses botões laterais, você consegue trocar as funções deles de uma forma mais rápida. Quando a gente vai na parte de performance, a gente justamente faz a configuração da sensibilidade do DPI. Então, a gente tem a parte do DPI em si, tem quatro perfis. Como eu falei, a troca desses perfis, se você não fizer, se você não redirecionar, ele vai ser direto nesse botão entre os dois botões principais. Você pode trocar para que outro botão faça essa função de troca de DPI, mas por padrão aqui. E aí você consegue configurar por perfil quatro DPI diferentes. Aí você faz aquela verificação do que você prefere. O X e o Y é quando a gente fala do ir para frente, ir para trás, para o lado e para o outro. Se você não quiser que ele tenha, se você por acaso quiser que ele tenha uma velocidade diferente para os lados ou uma velocidade diferente para frente, você aperta nesse botão aqui e aí ele desvincula para que os números agora possam ser diferentes. Se você sempre quer que ele tenha exatamente a mesma velocidade, você só mantém ali as correntes, os anezinhos juntos. Então, aqui a gente vai ter as opções de como que a gente troca, né? Cada nível de DPI muda por aqui. Aqui embaixo a gente consegue aumentar ou diminuir o polling rate. É um padrão a gente deixar no máximo possível e eras isso, né? Mas talvez você queira trocar. O angle snapping, ele é uma função que é como se fosse uma correção. O mouse, ele verifica que você está tentando fazer uma linha reta, seja ela horizontal, vertical, e ele vai corrigindo aquela tremedeira que a gente tem na mão. Para jogos, principalmente de FPS, não é muito interessante essa função porque ele vai corrigindo. E no FPS a gente quer ter total controle da localização do nosso mouse, da posição que a gente tem. Então, quando a gente for jogar, não é muito interessante ter essa função ativa. Se você for trabalhar com design e tal, aí você precisa de uma coisa mais reta, aí talvez fosse interessante você ativar essa função. Bom, o Leaf Off também, ele vai ser basicamente a distância de contato do sensor. Você pode aumentar um pouquinho mais essa distância ou deixar ela em 2 milímetros, né? Que seria o padrão, é que ele vem já. Aqui a gente também tem a opção da sensibilidade, como eu falei, que você já altera por aqui pelo software. O Double Click, qual que é a velocidade que você precisa fazer no Double Click para ele reconhecer e não dar aquele Miss Click, né? Que a gente fala. O tempo de resposta do botão, a gente deixa sempre no mínimo também, que assim, né? Eu sou meio agitadinha. Quando a gente fala de RGB, né? Das luzes, a gente vai ter a opção do RGB de 16.7 milhões de cores. E aqui ele vai ter 46 milhões de efeitos diferentes. Eu deixei ele no Beat Spectrum. Você pode ir alterando aqui, Color Cycle. E aí vai... Ah, já quebra, né? Aí ele vai fazendo aí os efeitos maravilhosos. As quatro zonas do RGB vão ser essa parte aqui de baixo. Aí a própria logo, né? A luzinha aqui do RGB e a luz do Scroll. Então você pode fazer a alteração manual ou utilizar... Vem aqui... Isso. Ou utilizar um efeito que ele já esteja por aqui. Aqui a gente... Nossa, ficou zoado. Tá. Aqui a gente vai então fazer a configuração do nosso painel Display OLED. Existem aqui algumas opções já que você pode colocar. Eu vou... Ó, você pode colocar porcentagem de uso de GPU, de RAM, coisas do pessoal mais hardcore, né? Sei lá. Current DPI também é útil. Coisas úteis, né? Ou você pode deixar customizado e aí você faz aí a sua customização maravilhosa. Como eu falei, ele vai sempre ser invertido. Se o fundo é branco, a canetinha, né? Vai ser preta e vice-versa. Então você não tem como colocar, tipo, invertido. Se você clicou num, ele vai trocar o outro automaticamente. E a gente... Você pode fazer o upload direto, né? Da sua marquinha, né? Da sua logo. Ou você pode vir aqui e fazer toda a sua bagaça. Boa sorte. Eu... Vocês viram aqui, né? Eu tive uma baita de uma paciência, só que não. Mas eu acho que ficou style até. Tchau, já quebra. Acho que ficou style até. Deixa eu ajeitar aqui que tá com dois pontos brancos. É isso, preto, na verdade. Isso, perfeito. Salva. E aqui a gente tem as opções das macros. Que você pode criar a macro e depois colocar a macro em alguns dos botões. E os perfis que eu falei pra vocês. Então vocês conseguem fazer os vários perfis. Vocês conseguem colocar várias macros. E aí vocês podem também fazer com que os botões façam as trocas entre os perfis. E aí vocês também podem criar outros perfis dentro aqui. Se você por acaso compartilha aí os seus periféricos com seu animão, sua irmã. E aí já não fica aquela coisa de trocou, tem que arrumar tudo de novo. Não, só salva e depois troca o perfil aí e fica tudo muito mais fácil. Agora falando rapidamente da minha experiência com o mouse. Eu achei ele muito bom. Eu sou o tipo de pessoa que apesar de eu falar que eu gosto de mouse grande e pesado. Eu já percebi que não é bem assim não. Porque eu já peguei mouses leves e gostei. Peguei mouse leve e não gostei. Então eu percebi que na verdade eu não tenho gosto nenhum. É meio que do mouse em si. Eu achei ele bem confortável pra usar. Eu achei que ele... Como eu tenho mãozona, né? Eu achei que ele fica muito bem na mão. Ele foi feito pra ser... A pegada que ele foi feito supostamente é palm claw. Mas depende aí do tamanho da sua mão. Da pata, né? Da pata de urso. Pra mim ficou extremamente confortável. E como eu falei pra vocês. Essa questão de você poder fazer a troca do DPI e da sensibilidade. É um achado. Que as pessoas elas... Normalmente assim até... As pessoas com quem eu conversei. Elas só sabem da questão do DPI em si. E elas não fazem a troca da sensibilidade. Então você compra um mouse de 16 mil DPI e você usa em 400. Então não faz muito sentido, sabe? Então se as pessoas não entendem a questão da sensibilidade. Diminui a sensibilidade. Pra poder aumentar então a precisão do seu mouse. Faz sentido você ter um sensor mais potente. Porque se você não for utilizar, tipo, nem mil de DPI. Não faz muito sentido a gente fazer a compra, né? A adquirir esses mouses com sensores mais potentes. Porque a pessoa não vai usar, sabe? Então acho que justamente a parte mais legal do mouse. Pra mim é o fato dele ter uma precisão muito boa de 24 mil DPI. Sim, a gente encerra então esse vídeo. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. E pode colocar aqui embaixo também sugestões de outros vídeos que você queira ver aqui no canal. Eu também respondo aí pro pessoal dúvidas. E também arrecado aí sugestões e feedbacks lá no meu Instagram. Vou deixar também aqui embaixo no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.